Música Terça-feira, dia de falarmos de reforma da Previdência, hoje o que pode mudar para o trabalhador que exerce atividades insalubres? Música Segundo a regra atual, as pessoas fazem jus, aposentadoria especial, desde que estejam sujeitas a um agente nocívico específico, quer seja agente físico, agente químico ou até mesmo agente biológico. E conforme o tipo de agente, ela pode se aposentar por 15, 20 ou 25 anos. Então, pesquise, procure um profissional habilitado para entender se você faz jus a essa aposentadoria. A proposta de reforma da Previdência ainda contempla essa aposentadoria especial. No entanto, ela tenta exigir uma idade mínima para que as pessoas se aposentem. Então, é muito importante ficar atento se você já tem direito adquirido, segundo a regra atual, para que em uma eventual mudança, as pessoas não fiquem prejudicadas. Obrigado. Obrigado.